Vassoura, garrafa pet com água. Podem parecer produtos para limpeza e na verdade são mesmo. Só que hoje vão limpar as gordurinhas e o sedentarismo. Levanta e agacha, fica em pé e abaixa. Tá, mas dá mesmo para ter resultados tão bons com esses objetos quanto a malhação nos aparelhos da academia? Os principais objetos a gente já tem, que na verdade é um, né? O nosso corpo. O nosso corpo, ele é funcional, é uma excelente ferramenta para fazer um treino completo. Dá para substituir sim os equipamentos da academia e às vezes fazer um treino até melhor em casa, sendo mais funcional, um treino que vai te dar outros resultados além daqueles estéticos. O Diego é prova de que exercícios com objetos simples dão ótimos resultados. Ele emagreceu 40 quilos em 8 meses com exercícios na academia e educação alimentar. Mas hoje também malha com pesos improvisados. Até exercícios que você usa com seu próprio peso dá para manter e tem muitos resultados, até mais que em academia. Nós mostramos os exercícios com objetos que a gente tem em casa, feitos no quintal, orientados pelo Heitor. Mas aí a gente vai para o online. Será que dá para ter o mesmo resultado do que ter um personal ali do ladinho da pessoa? Será que não tem risco, por exemplo, de fazer algum movimento errado? Ele garante que não. Você pode fazer o seu treino com o auxílio de um celular, tanto demonstrando vídeos de como você deve fazer, tanto te filmando, que vai dar um feedback importante. Depois você vai olhar o vídeo e falar, poxa, meu pé estava desse jeito, podia ter deixado a coluna mais firme. Então é muito fácil hoje treinar. Tem muito jeito, tem muitas ferramentas. Basta procurar. Na internet tem muita coisa hoje. Vamos acompanhar uma aula dele online. Ele tem vários grupos de alunos que aderiram a essa modalidade com a chegada da pandemia. A Nayara é a de hoje. Apoia ele aqui na nuca, no seu ombro e agacha. Segura um segundo, fica em pé novamente. Agacha. Tem uns minutos que eu terminei o treino com ele e estou transpirando até agora. Então cansa muito, transpira muito e tem muito resultado, dá muito emagrecimento. E não tem distância. O Richard também é personal e atende alunos até em outros estados. Hoje é a Simone, que está lá no Paraná. Ela vai fazer exercícios sem ter desculpa de não ter equipamentos, só com o peso do corpo. Os exercícios são agachamento livre, que você pode fazer na sua casa, corrida estacionada, polichinelo, panturrilha, avanço e abdominal. Outro adepto dos exercícios livres, seja com um objeto simples ou com o peso do corpo, é o Lucas, professor de educação física. Ele lembra que não ficar parado nunca foi tão importante em toda a história como agora. Para não ter problema com obesidade, hipertensão, diabetes e outras doenças até mesmo psicológicas. E a inatividade durante a pandemia está muito associada com risco de depressão, ansiedade, estresse, aumento de pressão arterial, glicemia. E isso tudo resulta em um número aumentado de mortes. E tem outra observação, um ponto positivo. Pessoas ativas possuem risco de 34% menor de serem hospitalizadas pelo Covid-19. E nada melhor do que quem é campeão de força de vontade para não parar de malhar para atestar esses benefícios. Afinal, 40 quilos a menos não é para qualquer um, né? Mudou o sono, mudou a disposição física, mudou a disposição mental, mudou tudo. Praticamente a minha vida, ela deu um reviravolta. Quando eu era obeso, eu me sentia mal em tudo que eu ia fazer. Até mesmo não vesti, não achava roupa. Quando eu comecei a emagrecer, a praticar o exercício físico, não só emagrecer, a praticar o exercício físico, a minha disposição melhorou em todos os aspectos.